Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo, hoje também direto do celular, aqui no carro, e eu vou fazer um vídeo para mostrar as diferenças entre o Apple CarPlay e o Android Auto. Muita gente sempre pergunta, né, puxa, por que você prefere o aplicativo da Apple? E nesse vídeo eu vou tentar mostrar um pouquinho das diferenças e por que eu gosto um pouco mais do aplicativo da Apple. Primeiro ponto que vale lembrar é que o aplicativo da Apple, ele não trava, não vou falar que não trava, porque não travou até agora, mas pode travar, mas ele raramente deixa na mão, até hoje, comigo, com o meu uso, inclusive estou viajando agora, e ele não deixa na mão. O Android Auto, ele tem o costume de cair, de travar, e já travou três vezes comigo na estrada, daí eu desanimei ele na estrada, é estrada mesmo, não é modo de dizer, tá? Me deixou na mão três vezes na estrada, e é complicado, né, porque você perde a confiança, porque em muitas estradas, a maioria, eu diria, é muito difícil de você encostar o carro em segurança para reiniciar celular, reiniciar o Media Center, é bem complicado. Então, eu vou mostrar agora um pouquinho das telas, esse é o motivo principal, né, que me faz ficar com o aplicativo da Apple, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês as diferenças agora, de tela mesmo, e por que eu prefiro o aplicativo da Apple. Vamos nessa? Então, vamos lá. Bom, então, aqui o Media Center ligado, tá? Deixa eu cortar o volume. Aqui, ele já aparece o símbolo aqui, tá? Bonitinho. Clica aqui em Media, é um carro da Renault, tá? E aqui, eu já tenho a música tocando, ou aqui, e eu vou para o mapa. Dispositivo conectado. Então, aqui eu tenho o mapa bonitinho, tá? Aí, as últimas pesquisas, o que é super útil também. E aqui, o mapa, que também eu posso tirar deste modo. Então, assim, tá ok, tá bem feitinho, tá? Clicando aqui, o que que acontece? Clicando uma vez aqui, eu consigo ver outros aplicativos que são compatíveis, tá? Então, aqui, eu consigo ver o que esse sistema é capaz de me entregar aí de novidade. De novidade, de funcionalidade, desculpa. E aqui, eu acho interessante, acho legal. Aqui, eu posso ver notificações. Aqui, puxar comando de voz. E aqui, eu comando a música que está tocando. Simples, tranquilo, sem nenhum grande diferencial. Aqui no Spotify, eu consigo navegar pela biblioteca, né? Então, é ok. Funciona direitinho. Aqui, eu vejo o que está tocando. O pedaço da música, conforme a música vai sendo tocada, ele completa. Aí, vai pra próxima. E por aí vai, tá? Então, é assim que funciona. Agora, eu gostaria de mostrar pra vocês por que que eu gosto mais da forma de navegação, do jeitão ali, do aplicativo da Apple. Bom, agora, gravando, né? Com o Note 20 Ultra. E aqui, está no banco do carro, né? Só pra vocês acompanharem. E está aqui o iPhone 12 Pro Max, tá? Então, vamos lá. O que que tem de diferente? Nessa primeira tela, nada de diferente, né? Só aparece aqui, o verdinho e tal. Aqui, essa, pra mim, é a grandiosa e a melhor diferença, tá? O que que acontece? Nós temos como enxergar de algumas formas diferentes. Então, eu tenho, primeiro, eu acho bem legal essa tela, a disposição da tela. Eu posso colocar o mapa também, se eu quiser, né? Pelo satélite. Mas eu tenho o mapa aqui. Eu tenho, com a mesma identidade visual do iPhone, aqui, alguns comandos interessantes, aqui, de não perturbar a dirigir e outras coisas, tá vendo? Mostrar a capa do álbum, tudo mais. E aqui, eu tenho os aplicativos que eu estava usando. Então, eu tenho tanto o mapa, quanto eu tenho aqui, também, toda a parte aí de música, das mais tocadas, tal. E aqui, eu consigo, igualzinho, né? O Android, eu consigo ver a faixa que eu estou tocando. Aqui, não é aquela bolinha verde, né? É a linha de tempo normal. Eu posso controlar a música de uma forma comum, tá? Para mim, aqui, a primeira diferença, né? Aqui, nós temos uma identidade visual, mas com ícones um pouco maiores. Até aí, nada de diferente, né? Nada de muito excepcional, né? Então, aqui, ó. Eu vou para essa tela, que é a segunda tela. E aqui, eu tenho outros aplicativos disponíveis, tá? Então, isso é tudo que eu tenho disponível. WhatsApp. Você quer que eu escreva uma mensagem, nova ou faça? Posso mandar uma mensagem, tá? Normal. Telegram também, posso usar o Waze, se eu quiser. E aqui, para mim, o que eu disse? A grande diferença está nesta página. Então, se eu quiser, eu posso usar só este aplicativo, ou só esse, são os dois últimos utilizados, ou algum outro. Mas, aqui, ó, o WhatsApp já está aqui, ou eu posso simplesmente dividir a tela. Então, o que eu gosto dessa divisão da tela? Aqui, eu tenho o mapa, tá? Eu tenho o meu carro com o mapinha, bonitinho. Aqui, eu tenho como chamar, né? O endereço que eu quero navegar por voz, ou direto aqui, olha. Então, eu posso colocar casa, o que eu quiser, ou fazer uma digitação. Então, voltando aqui. Ou, volta mais um pouco. Ou eu posso, simplesmente, né, fazer... Na verdade, é assim, todos os controles estão à mão numa única tela. Essa é a grande vantagem, tá? Então, aqui, eu consigo ver a capinha do álbum, o nome da música, e os controles em um tamanho grande. Aqui, eu tenho o vira direita, a vira esquerda, com um tamanho grande também, porque fica deste tamanho aqui. E aqui, eu tenho o mapa geral. É gosto, gente. É gosto, mas, para o meu gosto, eu acho muito mais interessante esse tipo de visualização do que a visualização do Android. Mas, é uma questão de gosto. Tem gente que pode preferir o Android. Eu prefiro essa divisão de telas aqui do iPhone. Um ponto interessante. No Android, quando está tocando alguma música, eu vejo o mapa grande, assim, né? Mas, aqui embaixo, eu tenho uma barrinha pequenininha para trocar as músicas. Eu não vejo a faixa, tal, mas... Mais detalhes, capa do álbum, essa história toda. Mas, eu tenho. Não é que eu não tenho, tá? Mas, eu prefiro essa disposição de poder enxergar de uma forma mais legal aqui, ó, todas essas informações. E poder escolher, né? Poxa, eu quero ver a música, eu vou para a música. Quero ver o mapa, eu vou para o mapa. Quero ver tudo, eu vejo tudo, tá? Então, eu acho bem interessante essa disposição de informação. E acaba sendo melhor, pelo menos, para o meu perfil, para o meu gosto, acaba sendo melhor. Bom, pessoal, então, é isso. Os dois grandes motivos, como eu disse, né? Para estar utilizando e para preferir usar o Apple CarPlay no lugar do Android Auto, o primeiro ponto é a ausência de travamentos. Realmente, ele não trava. Isso, realmente, me dá uma tranquilidade muito grande, principalmente quando eu viajo na estrada, mas também, né? Se dirigir à noite, tudo não é legal. Tem que parar, encostar o carro para reiniciar o celular, reiniciar o Media Center, para as coisas funcionarem. Então, esse é o grande motivo principal, eu diria. E o segundo é uma questão de gosto. Eu gosto muito desta divisão de telas, né? Que o Apple CarPlay me oferece, de ter a tela dividida em três, um mapa de um tamanho razoável, né? Um pouquinho mais baixinho do que uma tela de celular, mas um tamanho razoável. e mais dois retângulos. É um retângulo e um quadradinho ali, um quadrado com capa de disco, com muito mais informações sobre a música que está tocando e a indicação ali de vire à direita, à esquerda, com o nome das ruas, tudo bonitinho, naquele pequeno retângulo, mas que, para visualizar, é muito melhor do que o mapa. Então, é questão de gosto, cada um prefere algo diferente, mas, para mim, essa divisão ficou super legal. Eu gosto de ver várias informações na tela. Isso eu acho mais útil para o meu perfil, para o meu gosto, pelo menos. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.